Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre o planejamento do Botafogo para 2024, que passa diretamente pelo aproveitamento ou não de alguns jogadores do elenco atual de 2023. A gente sabe como foi a reta final do Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo sabemos também que a paciência da torcida com alguns jogadores está para lá desgotada. Já foi pior, enquanto estava rolando a ladeira abaixo, a torcida do Botafogo não tinha perdão para nenhum jogador, praticamente os 11 do time titular tinham que ser trocados por peças novas e daí por diante. Passa o tempo, algumas feridas saram, outras diminuem e outras seguem abertas. Diante de tudo isso, fica a pergunta aqui para o torcedor do Botafogo. Quem pode ser útil no atual elenco mesmo que esteja em má fase? Alguns nomes começam a aparecer como candidatos, por exemplo, o Tiquinho Soares parece o primeiro dessa lista. É um cara que claramente fez muito pelo Botafogo no primeiro turno, mas depois teve uma queda de rendimento absurda e pode ser até mesmo um dos principais culpados da perda do título com aquela perda do pênalti. Por que não? Se ele faz aquele pênalti, o Botafogo faz 4 a 1 no Palmeiras e possivelmente o Palmeiras abriria a mão do campeonato. Mas passando isso, a gente sabe o que aconteceu. Olhando para frente, quem são os jogadores? O Tiquinho claramente é um dos jogadores que pode aparecer como um jogador útil para a próxima temporada. Para mim, eu, opinião pessoal, muito mais que útil. Para mim ainda é a principal liderança técnica desse time. Caiu de produção sim, sentiu o momento sim, passa por um momento também de dificuldade na vida pessoal e ao mesmo tempo é o que tem. É um cara bom de bola, um cara que sabe fazer gol e voltando a jogar bola normalmente, sem ser num elenco novo, num cenário novo, certamente vai voltar a render o esperado. E acho que a torcida de maneira geral, um ou outro ainda vai pegar no pé do Tiquinho e não vai ter jeito, ele vai ter que saber conviver com isso daqui para frente no Botafogo. Outros jogadores começam a aparecer junto com o Tiquinho. Um deles é o Eduardo. Eduardo que teve também um segundo turno muito fraco com a camisa do Botafogo. Um jogo ou outro ele apareceu e foi bem, mas no geral uma queda de rendimento muito grande. Eduardo, principalmente após a expulsão no jogo contra o Curitiba, ficou bastante queimado com a torcida do Botafogo. Mas bastou passar um pouco de tempo, bastou alguns clubes do Brasil começarem a sondarem o Eduardo e aí o Botafogo começou a perguntar assim, pô, será que vale a pena? Será que a gente está no caminho certo em repassar esses jogadores? Estatística, de momento, Eduardo foi o segundo jogador que mais produziu chances no Campeonato Brasileiro. Isso é relevante, isso não pode ser ignorado. É claro que ele foi um dos que, era um dos líderes e portanto um dos líderes do elenco que acabou amarelando nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Falo isso, o termo amarelar, pipocar, a gente fala isso no sentido de que, pô, não deu certo, né? Então assim, eles vão ter que saber conviver com isso daqui pra frente, né? Principalmente os líderes desse elenco. Chiquinho, Eduardo, Marçal, Cuesta, né? São jogadores que tiveram uma queda de rendimento muito grande e acabaram ficando rotulados com esse tipo de situação. E aí cada um tem a sua qualidade, o que foi feito durante o campeonato para mostrar se vale a pena ou não, se eles vão ser úteis ou não. Pra mim, esses dois, começamos a lista com eles dizendo que sim, serão úteis, né? Isso sem contar com o Vitor Sá, sem contar com o Tietê, sem contar com jogadores que já estão ali, talvez até o Júnior Santos, jogadores que terminaram o ano melhor condição do que eles, né? E já formam ali essa base desse time. O próprio Danilo Barbosa, enfim, alguns jogadores a mais ali. Então esses dois que estavam mais questionados, eu consigo incluir tranquilamente nessa base desse time que vai ser formado em volta deles. Outros dois vivem uma situação, três, né? Vivem uma situação mais complicada, que é Cuesta, Marçal e Marlon Freitas. Marlon Freitas, principalmente, não tanto pelo que jogou, deixou de jogar, mas ele ficou muito marcado pela questão da piscadinha que ele deu contra o Palmeiras, né? Naquele momento estava 3x3, Botafogo e Palmeiras, ele sofre uma falta, dá uma piscadinha dizendo meio que tranquilo, tá bom pra gente. E aí ele erra um passe no lance seguinte, 4x3 Palmeiras, e aí aquele jogo que deu início a todo esse sofrimento da torcida do Botafogo, ainda de forma mais severa, né? E ele ficou muito marcado com isso. E a torcida tem pegado muito no pé dele com isso. Mas, tecnicamente, é um jogador que tem condição total de fazer parte do elenco do Botafogo, né? Inclusive de ser titular. A questão é que o clima ficou muito pesado para o Marlon Freitas. O tempo poderá curar isso? Talvez. De repente, passa as férias, volta em janeiro e vê o que vai acontecer e vê se dá tempo de recuperar o Marlon Freitas. É algo que você tem que fazer uma aposta. Eu, sinceramente, entendo toda a situação. Acho que ele, tecnicamente, tem condição, mas se tiver uma oportunidade de venda, talvez não seja uma má ideia você passá-lo para adiante. Seja por dinheiro, seja por troca em outros jogadores que possam chegar, não necessariamente da mesma posição. De repente pode vir um zagueiro que o Botafogo queira, encaixa um volante e faz uma troca, ou um atacante, ou um goleiro. Enfim, tem milhões de coisas que você pode fazer. Mas, inclusive, o Marlon Freitas vai ficar para ser parte do elenco. Acho que, pelo clima, está mais difícil. Que é a mesma situação, talvez até um pouco menos, mas do Marçal e do Cuesta. Também não. Acho que está bem parecido. O Marçal era o capitão do Botafogo. Foi muito cobrado. Quando foi cobrado, as organizadas, por exemplo, a FURIA, foi fazer um protesto na frente do Lanier. O Marçal botou a cara, foi lá, falou com todo mundo, recebeu o apoio de todo mundo. Mas, no final das contas, joga a bola mesmo, não conseguiu retomar. Não conseguiu porque não tinha como retomar? Será que o Marçal volta a jogar bola em 2024? Aquele mesmo futebol que ele apresentou em 2022? Se for, estaremos muito bem servidos de jogador. Se for da reta final de 2023? Ou até o de 2023 mesmo, porque o ano do Marçal não foi bom de maneira geral. Nem mesmo quando o Botafogo estava bem, ele individualmente fazia um bom ano. Então, ficam essas dúvidas sobre o Marçal. Cuesta, pelo contrário, já tem uma situação diferente. O primeiro turno do Cuesta foi espetacular. Jogador que roubava a bola, fazia uma dupla perfeita com o Adrielson. Muita gente colocando eles, de repente, na melhor dupla de zaga do Botafogo dos últimos tempos. E aí, o segundo tempo, aconteceu o que aconteceu. O Adrielson caiu um pouco de nível, mas manteve. O Cuesta caiu demais, né? Toda hora tentando dar um bote lá na frente, errava o bote, abria espaço e no espaço que ele criava, tomava um gol do Botafogo também. Além de fazer a besteira, dando doses cavalares de azar também. Então, juntou tudo e o Cuesta também ficou muito mal avaliado junto com a torcida do Botafogo. Então, fica a dúvida do tema do vídeo aqui, que é quais desses jogadores seriam úteis. Mas, precisa também saber qual vai ser a folha salarial do Botafogo. Se esses caras que hoje estão questionados, por exemplo, Marçal, Cuesta e Marlon, têm condições de eles serem reservas do Botafogo, mesmo com folha salarial alta, o Botafogo conseguiria tratar um lateral esquerdo e deixar o Marçal no banco? Conseguiria contratar um zagueiro pela esquerda e deixar o Marçal, o Cuesta no banco? Um primeiro volante e deixar o Marlon Freitas no banco? Então, o Botafogo tem condição de montar um elenco a partir disso com esses caras no banco? Folha salarial, com questão financeira, que eu pergunto. Porque, tecnicamente, tenho certeza que sim. É muito melhor você ter o Marçal como reserva do que o Hugo. É muito melhor você ter o Marlon Freitas como reserva do que você ter um JP. É muito melhor você ter um Cuesta como reserva do que um Felipe Santayu. Então, esse é o tipo de lógica que passa pela minha cabeça e eu entendo que na montagem do elenco faça diferença. A questão é saber se tem grana para sustentar esses caras. Se não tiver, aí sim. Você tem que tentar fazer acordos e repassá-los. Botar um Cuesta para frente, de repente, por exemplo, o Bahia que quis uma vez, volta e tenta levar, tenta oferecer lá no Bahia. De repente, você vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro, mas já é uma solução para você aliviar a folha. Mesma coisa o Marçal, tenta arranjar algum interessado que possa resolver. O Eduardo, acho que passando o ponto já nesse sentido. Acho que já é um cara que tem que ficar no elenco. Ele, o Tiquinho Soares, até o Júlio Santos, já é um cara que tem que ficar. E o Marlon é essa situação. Acho que futebol, o Marlon tem. O problema é o clima que ficou por causa daquela piscadinha que muita gente não sei se vai perdoar tão cedo. Então, ficou muito marcado. Virou motivo de piada entre os palmeirenses. O Rafael Veiga meteu uma piscadinha para zoar o Marlon Freitas. Então, olha, o Botafogo vai ter que ter uma personalidade muito forte para manter ele e confiar que as coisas vão consertar. Ou então, arranjar alguma solução para o Marlon Freitas na janela. Bom, quero saber de vocês. Quem vocês acham que tem condição ou não tem condição? Ainda acham que praticamente todo time titular tem que sair mesmo? Ou já mudou de ideia? Já acha que um ou outro podem fazer parte? A informação que a gente tem é, pelo menos, pelo menos, umas seis contratações devem ser feitas para o time titular. Aí podemos falar aqui, goleiro, lateral direita, um zagueiro, um meio campista, pode ser um cara que joga na primeira ou na segunda volância, mas um meio campista, um meia e um ponto à direita. Então, temos bastantes contratações para vir pela frente. Diante disso, quem não for, quem não fizer parte das peças contratadas, fica no banco? Não fica? É isso que eu gostaria de saber de vocês. Deem a sua opinião aqui, joga no comentário. A gente está sempre lendo, sempre é motivo para fazer um novo vídeo, para fazer uma nova título de live. Enfim, estamos sempre escutando a voz do torcedor do Botafogo, porque é muito importante, não tenha dúvida disso. Eu queria falar com vocês também sobre a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem o cadastro, utilize o cupom aqui do Fogonet, que você vai ganhar de graça uma aposta de R$20 na Betano. Além disso, você pode participar também da promoção do primeiro depósito. Qualquer valor entre R$50 e R$500, a Betano dobra esse valor. Você botou R$50, ela bota mais R$50. Você botou R$100, ela bota mais R$500. Você botou R$500, ela bota mais R$500. Isso vira um bônus na sua conta. Você tem que fazer aposta com odds mais altos para transformar esse bônus em saldo. Transformar o saldo, o dinheiro é seu. Você pode fazer o que você quiser. Pode fazer um saco e a pique, esse dinheiro cai na conta corrente na mesma hora. Aí você pode pagar um jatapa cremoso, fazer uma viagem, ou até mesmo seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Campeonato Brasileiro acabou. Mas tem Campeonato Europeu, tem NBA. Tem um monte de coisinha maneira que a gente vai vendo aí dia a dia, vai fazendo as brincadeiras na nossa live, que é o momento que a gente se diverte e gosta bastante. É aquilo, né? Não é para botar o dinheiro para se encalacrar. Mas tem o dinheiro aí sobrando? Confia no seu potencial de chute? Vai lá e chuta, mete o gol, irmão. Deu certo? Deu. Não deu. Aí faz parte da vida, né? Ganha e se perde. Mas não vai se encalacrar, beleza? Tamo junto. É nóis. Então é isso, rapaziada. Obrigado pela moral. Mais uma vez, obrigado pela audiência. Vocês estarem aqui junto com a gente, trocando ideia, falando sobre o Botafogo. É um momento de muita informação pingando por aí. A gente tem que ficar atento. E a gente aqui do Fogonete está sempre atento para vocês, tentando trazer pelo menos as melhores notícias. Tudo quentinha para vocês não caírem furada, beleza? Então é isso. Tamo junto. Deixa o like, ativa o sininho. Fique por dentro por tudo o que acontece aqui no nosso Fogonete. E amanhã estamos de volta mais uma vez, duas da tarde, na nossa live já tradicional do Fogonete. Beleza? Um beijo a todos. Estamos de volta. Fui! Fogonete.